Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, povorel! Já comeu o ovo de vocês hoje no café, não é? Ovo. Tomou a água com limão? Fritou o frango sem óleo? Como que tá, povorel, a dieta de vocês? Porque eu... Quem não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tô fora minhas caras mombadas de sempre, que vocês já viram. Eu tô sempre postando muitas coisas que eu comi. Coisas interessantes? Não, 99% vocês preferiam não ter visto. Mas que gera uma polêmica danada. Esses tempos eu fui comer um salgado pra noca. Aí a leitora vai lá e fala. É salgado, tia Lu, carboidrato! Eu tenho um monte de nutricionista. Aí depois, esses dias, eu quase perdi a seguidora, eu fui postar uma conserva. Eu falei, mas tem sódio, Luiz, você não pode comer isso! Tem sódio! Aí fritei o ovo. Tia Lu não foi com óleo, não é? E aí, polvorel? Ó, leitoras, crítica com amor e educação, tá bom? Me boto nessa. Como que nenhuma leitora dessa tá carne e osso? Carne e osso? É! Não. Pele e osso, né? Como que essas leitoras não tão pele e osso se elas não comem fritura, se elas não comem sal, não comem nada, não comem não sei o quê? E esse é o tema de hoje, polvorel. Que, por favor, não me levem a mal. Eu vou falar sobre o que funcionou pra mim. Quero muito que vocês contem o que funcionou pra vocês. Eu ainda quero emagrecer mais, ainda quero perder mais peso e ficar mais linda e mais maravilhosa e mais gostosa. E continuo usando cinta todo dia porque, para mim, nunca nada está bom. E não é só estético. É tudo na minha vida, o que não me faz ser menos feliz por isso, né? É, mas... Então, assim, polvorel, o que que acontece que eu vejo que aconteceu comigo? Primeiro, e eu vejo o que acontece com a sociedade, a gente tá com uma cultura meio chata em relação à dieta. Todo mundo fica bisbilhotando a comida do outro. E eu só aceito crítica se for uma paniquete, porque se não for, eu já acho que a pessoa tá mentindo pra mim, entendeu? Porque se a pessoa não tá pele e osso, é porque ela come alguma coisa escondida. Muito pior do que o sódio do meu picles. Com a minha coxinha escondida. E aí, que é o tema principal desse vídeo, que eu falo mais uma vez que funcionou pra mim. Polvorel, esse negócio de emagrecimento começa a funcionar de verdade quando você começa a não se enganar. Porque a gente se engana muito, muito com dieta, com o que engorda, com o que não engorda. E aí, começa a acontecer um monte de coisa. Primeiro, a hipocrisia que eu falei, da gente fingir pra todo mundo que a gente come super bem. É igual, tem muito gordo que fala que não tem coragem de comer, sei lá, um pudim na frente de todo mundo. É. Mas, amor, já tá todo mundo vendo. A gente tem vergonha que vão falar assim, ó, por isso que tá gordo, tá comendo pudim. A escolha dela é comer o pudim na frente dos outros ou pagar de magra na frente dos outros. Todo mundo saber que você come o pudim nas costas dos outros. É, ou ela pra casa, ela pra casa e come em casa. Mas aí, as pessoas iam saber que você tá comendo de qualquer jeito. Não um pudim, mas que você tá engordando. Se o problema dele é só esse não em ser gordo, tudo bem. Mas, claro, quem é que é ser gordo? Porque senão a pessoa comia o pudim e falava, quer um pedaço? Com o pudim caindo pela boca, entendeu? E daqui a pouco eu comer mais, eu como a pizza. Porque o gordo que tá bem, de bem com a vida de ser gordo, ele senta na padoca, come salgado com presunto, enche a bunda do que ele quiser comer. E aí entra a segunda coisa, que pelo menos pra mim, que nem eu falei, eu ainda quero emagrecer mais. Mas a época que eu mais engordei era a época que eu era neurótica, que nem essas meninas. Por isso que eu tô gravando o vídeo. Porque foi a época que eu mais engordei. Porque eu ficava, gente, eu volto a falar o que funcionou comigo, eu falo o que funcionou com vocês. Que eu ficava tão, tipo, meu Deus, mas tem sódio, tem óleo, tem não sei o que. O que que aconteceu na minha mente? Quando eu via, eu passei o dia inteiro pensando em comida. E eu pensava tanto em comida, em dar as três horas pra comer de novo, e no componente que tinha comida, que ficava na minha cabeça assim, coma, 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 coma. É como se fosse uma psicologia inversa. Não coma doce, Luísa. Não coma, não coma. Aí fica com doce na cabeça. Fica com doce na cabeça. Aí eu comia mais. Então, gente, pra que que eu fiz esse vídeo? Pra zoar as pessoas que me dão dicas de dieta? Um pouco também, gente. Mas, mais do que isso, pra gente botar a mão na nossa consciência, entende? É que nem eu boto na minha. Por exemplo, eu quero emagrecer e eu sei disso. Tem coisas que eu quero fazer um pouco menos. Por exemplo, é como o Thiago fala, eu não acho que eu como mal, mas eu acho que às vezes eu como em muita quantidade. Mas não no sentido de que nem, ah, uma outra vez também que eu postei tapioca. A menina, ah, você sabia que a tapioca tem a mesma caloria do que o pão francês? Porque eu falei que a tapioca era fitness. E aí, gente, vai, o que que é a minha classificação de fitness? Porque, por sua vez, não adianta você procurar um nutricionista. Porque eu já procurei e cada nutricionista fala uma coisa, porque até o conceito deles muda. A única coisa que nenhum deles gostam, e nem eu, que aí é o meu conceito de fitness, é fritura, açúcar branco. A gente nem tem aqui na nossa casa, né? Não. Açúcar branco, fritura, óleo. Isso não entra na minha casa. Agora, gente, ah, e uma tapioca porque tem carboidrato. De onde que tiraram que o carboidrato é ruim, gente? O carboidrato em excesso é ruim. Porque tem gente que se vê uma batata, uma tapioca e tem carboidrato. Então não é fitness. Então, o que que é fitness? É só carne, legumes e coisas. Então, assim, pra mim, o fitness é você comer equilibradamente e não comer, evitar comer lixo. Por exemplo, hoje a gente come o açúcar branco, na rua. Porque aqui em casa, eu sei que se eu tiver, eu vou comer. Então a gente come, geralmente, uma vez só por semana. O nosso docinho, que a gente até tira no history, né? No máximo duas, quando eu tô de TPM e é a minha porcaria. Mas eu não volto pra dentro de casa. Mas sabendo que o ideal era eu não comer nem aquilo. Mas eu não dou sermão dos outros como se eu não comesse aquilo. Porque eu não posso me enganar. Eu tenho que saber que eu como. Isso é importante, entende? Eu saber que eu como. Nem de dar a saúde moral dos outros ou não. Mas saber que eu como. E que se eu como aquilo, eu vou ter que parar de comer. E não ficar cuidando da vida dos outros que comem, entendeu? Que também acaba sendo mais uma forma de você lembrar de comida também. E nisso, eu consegui perder 15 quilos. Na época. E eu comia salgadinho rechado quase todo dia. Assado. E qual era o meu truque? Ser assado. E eu sempre, isso até hoje eu gosto. Com bastante recheio e pouco pão. Eu nunca gostei de salgado maçudo. Gente, alguém me contou de um amigo que emagreceu e comia sanduíche. Só que eu não comia o gordo. Comia tipo pão com a carne e salada. Todo dia. E se você for pensar bem, ai, não é muito nutritivo. Mas se ele fritar aquele hambúrguer sem ser no óleo e botar a salada, por exemplo, O pão não é um carboidrato tão escroto assim. É, se for um pão integral é melhor ainda. É. Mas assim, mas pode até ser o francês. Entende? Porque na verdade essa da francês integral também dá uma outra lenda. Porque tem nutricionista que fala que a diferença é só que um sacia mais do que o outro. Não é bem na caloria. Não, a diferença maior pra mim tá no nutriente. Que o integral ali teria mais nutriente que o normal. Também. Que o normal ali, você tá comendo uma caloria vazia, né? Isso. E não serve pra nada. É, tem isso também, é verdade. Ah, isso também é um outro erro. Bem lembrado isso que o Thiago falou. Principalmente nós mulheres cometemos. A gente olha muita caloria. Ah, isso engorda. Batata engorda. Não sei o que engorda. Você não vê o benefício daqui. Você vê igual a caloria de um copo de coca e a caloria de um suco de laranja. Que é quase parecido. Só que o nutriente do suco de laranja, sem comparação, né? Qual que é a caloria vazia? O suco não. É. E é igual, por exemplo, carboidrato. Eu já tentei fazer, tipo, basicamente zero carboidrato. Eu, no meu caso, eu não tinha força nenhuma pra ir pra academia. Aí eu, de certa forma, emagrecia menos. Eu não comia o carboidrato, mas também não malhava direito. Porque eu também não tinha força pra malhar direito. É, você não tem muita energia. Não tinha energia nenhuma. Então assim, pavarel, é tudo um equilíbrio. É tudo um bom senso. É pra concluir, o fitness pra mim é aquilo que é equilibrado. Que não é lixo demais, né? Porque eu acho que um lixinho ou outro, acho que a maioria das pessoas comem, né? Acho que é só aquelas paniquetes que eu admiro pra caralho. Mas gente normal, geralmente não. E o básico, pra emagrecer, todo mundo já sabe. Que é só comer menos, comer melhor e fazer exercício. É, e não, e teve um nutricionista que meio que falava, bem assim, que era um meio doidão. Que ele falava, gente, vocês não tem que se preocupar com o que vocês comem ou com o que vocês deixam de comer. Vocês tem que se preocupar em gastar mais do que o que vocês comem. Independentemente do que vocês estão comendo. E é verdade. Em tese, você podia comer um... Eu tinha um tio. Tinha não, que ele não morreu. Que ele é bem gostosão. E o meu tio come doce pra caramba. Com um monte de coisa. Meu tio é tipo, forte. Você conheceu ele? Sim. Ele é forte, tem o corpasso ele. E ele come porcaria. A diferença é que ele malha pra caramba. Corre, faz tudo. Eu acho que o meu tio, eu acho que é pra nada. O meu tio faz um monte de coisa. E come mais bosta do que eu, o Thiago, junto, assim. Pois é, você vê? E tem um corpo bom, entendeu? É aí que eu também aprendi que é mais exercício do que comida. E mais do que isso. Obviamente, gente, ele não come porcaria 24 horas por dia, todos os dias, né? Mas, come. Mais do que um monte de gente fica dando lição de moral e não tem um décimo do corpo dele. E foi aí que eu aprendi que pra eu ficar gostosa, eu vou ter que realmente gastar mais do que comer. E é a minha próxima meta de vida, que eu também ainda não consegui essa meta. E é isso, meu povo, minha porra, meu amarelo. Quem já conseguiu emagrecer, conte aqui a melhor forma. Emagrecer e manter, né? Porque emagrecer, todo mundo vai falar que é dieta, né? Porque dieta realmente é o que mais emagrece rápido. Mas é emagrecer e manter, tipo, sei lá, por três anos. Aí contem aqui qual foi a melhor técnica pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Deixa like nesse vídeo. Tchau. Tchau.